No dia 1 de outubro, a Eladi foi uma transição. Sejam bem-vindos, a família, a identificar a Eladi. Uma casa de Eladi foi uma transição. Não sabe o pai do seu filho, mas não é bom. Não sabe o pai do seu filho, mas não sabe o pai do seu filho. Não sabe o pai do seu filho. Não sabe o pai do seu filho, mas não sabe o pai do seu filho. Não sabe o pai do seu filho. Vemos um velho que é que vamos continuar. nos dias de 2015, desde 2015, a gente se vê no país de nós, porque nós não passamos para nós vivermos. A gente está na pesta de luz. É porque o Occidente é um plano muito louco, que é um plano de exigir a través do carroso. Então, nós não vamos fazer o carroso, nós vamos fazer o carroso. Quem é que eu não quero falar? Quem é que eu não quero falar? É o que eu quero falar. Como é que eu quero falar? Ele destruiu toda grande parte que defende o país. Ele destruiu toda decisão privada, o Estado que defende o país. Ele destruiu a condição nacional. Ele destruiu tudo isso que economia para nós. Ele destruiu todo o país. Ele destruiu tudo o país. Ele destruiu tudo o país. Ele destruiu o país. Aqui, eu quero falar, em 1986-1941, com o Registro Corporation, o destruí, o que eles estão tirando na timonha. Os maelhos precisam sempre, como o Registro Alessandro, por exemplo, a planta. Mas, por que isso não é bizarro? Nós vamos lá. Nós vamos lá. Os trabalhistas, não estão na colônia, os países que estão atrasados em um país que está no mundo, em um país pobre. Eu digo, tantos anos modernos, a tecnologia avançada, tem mil covenções suficientes no mundo, e da Zinibacalatina por comandos. Mas, o volume mil que eu vi não pegue, eu digo, mil são passados de nós. E para o tempo de nós, é através do mundo. Mas em todo, é através da PODICSION NATIONAL. Mas eu não vou falar pra fazer umกrema? É um espagueti. É um, sim. Ah, bom, vamos. Agora vamos atender. Agora vamos lá. Eu vou falar do sentido. que a matriz fez assofésio na minha vida. Jodhinho, muitos que têm 19 anos que a matriz. Écoutê, não se preocupe, mas não se preocupe. Se você não pode continuar a falar, mesmo que o papai sem pai, você está dizendo que a matriz. e lesbam são boas universidades no Etat Etats Unis no Etat que ele mitigam se lhe bem que me inquietam se lhe fega proan e se lhe bem que di se lhe kapina na Iti yo yo gen api metal nan yo e metal sa yo qualcos e eu deja posi sa deja que a iti yo non semano fei cancer na mme ban e a fei su e a fei canso c'est la mme kiti na kasa sa mme ponne poukis sa sublogue sa yo si a iti se lhe de mon vela a iti semane poukis fai ponne poukis sa fai ponne poukis sa fai ponne le feke tamano kemina peyyan le semano kemina le semano kemina fai ponne poukis sa yo li kono fei beno deja mme baka fei venu fai ponne gentil yo me doi esclav nan te te peyyan e a traves kasa yam tetri nou e poukis yam fai maitrisen nou poukis yam fai se nou non semano yam bai nou kwas ponne poukis de peyyan non semano yam bai nou esclavis de peyyan men nan karite manje na konsome chak jo siyoutou turi ya ki soti posetazeni e e pofane ponsome du bayouan yam krasé odri son turi nasional pamie govans sir prezidant kye le brezidon lide tite deva programe ken lide mande a isi padon paske lide po lide fai nou dor no sen sau je at tam na po lide so really Ol you pwere pwere show one chen yam vini pwere lapel pwere cwere at margari there mo pwere so me me seg isi lide m ab e pwere ab and pen s lide lide i DON d A capacidade para o país de seguridade, ele para a meta-plaz com o seu território É que se há aeroí para que vai na pé, para que vai em seguridade, para que vai para o seu território É que é capaz de 10 ou 4 ou 4 ou 6 anos, certo? Sabe-se? Tudo há aeroí para que vai em seguridade, porque você vai lá baterá É o meu nome da pessoa que não vai lá, lá de noxido, noxido Já o seu companheiro privado, ele vai lá, lá de noxido Não papelão privado, ele vai lá! Não papelão privado. Que seu ativo, ou, para que transição, que, para que o Brasil? Como vocês ouviram? Não sei o que? Não sei o que há aeroí para a transição Seu 원� Aví, a Rohmã, a Igambi, fica tentando ver a ele ali O que faz de uma era a experiencia de transição Então, nós temos que fazer a situação de atender isso, e o antiróxido, sem o que nós fazemos, durante 20 anos, durante 10 anos, em um tempo, para fazer um negócio aqui. Por isso, eu tenho que ter que ver, a tecnologia avançada, e eu mesmo, eu tenho que ter tudo, e eu tenho que ter tudo, 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 eu tenho que ter tudo. porque não tem nada porque não tem nada que é um grupo que tem a ser mas a gente tenta a gente tem nada a gente tem nada mas a gente não sabe eu era um homem de animação Então esse Convita é meu nome para eu minha vida Nantes honras vocês vão me explicar um bão um bão para eu minha vida então são os homens porque é um homem eu não tenho tempo de pagar hoje eu tenho tempo dachita mas eu tenho tempo de pagar na Aitice eu não acredito que eu tenho tempo eu tenho tempo de pagar O que é o que é o que é? Não falo para o que é o que é o que é. O que é o bom país? É o que é isso? Nós dizemos que nós decidimos se é o que é. É o que é o que é o que é o que é. Já gostei da primeira semana, nós vôamos à América, nos derrotes, com os povos haitenses, e nos perguntam, mas como se vai dizer que vai haver nido? Na manifestação, no mundo gringo. E o senador Mojila Chávez que foi a ambasada Miquini e a nada do que o senador Mojila Chávez como representante de a vontade do povo. Se eu trouxe, eu tenho que ter um bom país, eu tenho que ter um bom país, mas eu tenho que ter um bom país, eu tenho que ter um bom país. Eu tenho que ter um bom eles, eu tenho que ter um bom país. Agora, quando o senador Mojila Chávez a um bom trabalho. ou não, para as famílias que estão se passando, atualmente. E quem está que passa a Deus? E bem, atualmente, nós temos o poder, que nós conhecemos o cara que vai acontecer, que é isso que vai acontecer. Mas o que nós temos que entender, é que o que nós vamos fazer. E bem, o que é o que nós vamos fazer é muito simples. O que é o que nós vamos fazer? E nós vamos fazer uma certa milha de dólares para sair da terra. Nós vamos fazer uma certa milha de dólares para todos os indivícipes. E nós vamos fazer uma pergunta de faderação, que todos os indivícipes nos aumentos. Somos a vierem uma as brindando outras milha de dólares. Nós temos de fazer com uma coisa que faz sentido! Nós vamos fazer um governo quando está causando um dinheiro. Nós vamos fazer isso, para que nós vamos fazeriação de começarmos a transformar a terra. Mas o que? E, porque ou não, só que nós vamos fazer um governo aqui nessa fila de uma, mas, nós vamos fazer uma demanda com toda a dinheiro. Não, 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 não. Nós sabemos que a máquina elétrica tem 80% de máquinas que possuíram na rua. Então, isso significa que a cura de folha da rua. Seu Michel Delacar lá vai lá, a coté do Dr. Afonso, como ele disse, ele tem tudo para o fim de diálogo, a coté do Dr. Afonso que ele tem 2 milhões de dólares feitos. Então, a palavra, o momento, ele tem que morrer de Seu Michel Delacar, porque ele não tem que morrer de colomba, se encontrar uma apresentação em torno, ele tem que morrer de Seu Michel, que ele tem que morrer de Dr. Afonso, então ele tem que morrer da casa. Se não quer dizer, isso ele tem que morrer, masiyorum a morrer ainda sem.... então eu tenho... Então ele temExuí, como ele tem que morrer? Como ele tem que need? Quem é me até dividir? Tudo bem? Bem uma optimized da clients, os filhos que viram exatamente aânia e, o suficiente a ditまぁ uma ditância em 240 Motion, Eu não vou dizer que não tem nada para você. Quer dizer, quem é meu? Quem é o Michel Delatari? Depois disso, tem um senhor que, como fala, ele tem uma coisa, todo o senhor. Ele tem outra. Mas o senhor, você compreende? O senhor que ele disse... Depes 1971, que Michel Nixon disse que o senhor vai ter o senhor. Mas o que ele disse, que tudo o senhor que ele disse, viamente através do mundo, causando esses� Вас? Aqui, oемo pessoa está com certeza de que ela pagou as longas смог dimensão, ou seja, você acha que's tudo isso, e você pode levar às filhas suas lignas então certamente, a gente já acha como é assim, elatle no juri, pois spike em umaoura sobre essa glória mas eu não fizemos muitoissors que não Howe? É uma agência realizada na independência, Não então pela palavra, é ad금 real original que foi a exposição da pirâmide. Então... Oque saINS foi oh verdadeir Satan listener a sacr feito direito termos grave e Graüemu, O Dr apostle Nassim, deep uncle de canal jif your own, A Ne은ей Dinashe, eu disse que ele sabia que as the most important seeing it or de a planeta se rouburned, leven rapid. na aiti demo o melhor nesta do que não eu a feito eu tenho que fazer seu time não tem nada a fazer vocês vão,m e car poder,m e carboide de carboide de carboide de carboide em relação ao redorado, é o pétrole da monar, ou seja, o pecado... ... tudo isso é sério. Como vocês são esses anos. Eu, mesmo que eu falava, meu pai, meu pai, meu pai, era apenas um menino que eles assicuram os anos. E eles disseram que e os povos negros não tinham que isso. Em termos de tratamento de informações, na chaîne referencial Écolakaí. A cada hora, a cada hora, todos os dias, Ecolakai você informe com o mesmo prazer, o mesmo profissionalismo. Precisa de você informar a tempo? Você só vai um clique. Ecolakai, o encontro incontourável de atualidade. Escute e veja as news sobre Ecolakai, isso faz mais impacto e mais eco. Ecolakai, nós estamos sempre ao cœur dos eventos.